Vamos lá, hein? Let's go, let's go. Eu vou pra Bahia, mas não é pro Salvador, não. Vamos lá, hein, rapazada. Vou jogar uma de Ixa, Ixa versus Brody ali. Brody ganha, tá? A trocação do Brody é forte, cara. Vamos ver, cara. Vamos ver. Eu queria jogar uma de Badang e uma de Yin, cara. Badang e uma de Yin. Vamos ver se eu consigo, hein? Difícil, difícil, né? Vamos ver. A Ixa bateu na velocidade da Luz, né? Meu nome é Ixa. Olha só o emblema aqui. Vou postar nos stores, vou postar nos stores. Acompanha nóis lá no Ziquiziro Oficial, lá na... Simplesmente no... Eu dou hora de avançar, velho. Vai postar lá nos stores do Instagram, rapazada. Quem quiser seguir, fica lá, fica à vontade. Vou postar tudo lá. Esse cara, ele joga bem recuado, né? Se ele jogar agressivo, ele me mata, cara. Acho que ele tá esperando pegar o nível 4, né? Se ele pegar o nível 4, acho que ele vai começar a agressivar, talvez. A gente já abriu, rapazada. Economizou, tipo, o Natal, não. A gente não economizou, tipo, o Natal, não. A gente pega o já, a Brutu, e ganha a Lene, né? Já vai que vai. Vambora. Nessa. É, eu acho que deveria dar a velocidade de ataque pra ela. Ela bate muito devagar, aumenta o dano, mas... Ia ser mais... Causar mais... Mais velocidade de ataque pra ele gerar uma TF. Isso é uma maravilha. Nela, não, porque ela não tem dash. Então, pra mim, não compensa nela. Ela não tem escape, a base, né? Aí você pega um Leo contra, já é, tu tá morrendo na hora. Pelerequinho. Se fosse um outro atirador, eu teria matado o Brody, eu acho. Eu teria matado ele, hein? My bad. Ele matou dois e igualou no farm. Eu tinha muito mais farm do que ele na briga. Eudora tá na moita, mano. Eu acho que eu não vi ela. Eu vi o Eudorinho ali na moita ali, perigoso, né, cara? Perigoso, perigoso. Eu vi que é o Tan. Eu eudora aqui. Matou esse Tigger, hein, rapaziada. Tá, já foi de berço. Vamos nessa, vamos nessa, rapaziada. Parece que essa Lilia tá com mais dano do que a outra, né? Parece que tá com mais dano do que a outra. Eu vou ficar lá no top ainda. Por isso a Dami Chat morreu? Não sei, que eu não sei. Ficou parado, se ela tá show, filho. Se ela tá show, ele vai fazer agora dano, baseado no HP, que é a caçadura. O Prod tá lá embaixo, ó. Lá no mid. Será que eu vou... Quem vai tá aqui, será? Ah, eu tenho farm bom, não tenho farm ruim não, hein. Toda vez tem uma fluida de Merchemy. Florei minha vida. A gente mata aqui o Tigger, hein. Beleza, a gente conseguiu matar. Vamos nessa, a ult é bom por causa disso, né? Salve, obrigado, Jardel aí, hein. Obrigado, hein. 14 meses, tamo junto. Humilde, humilde. Ela não tem roubo de vida, o Corte de Cura não dá o mesmo dano da caçadora. Ela dá 8% de mais dano, ela não dá dano baseado no HP. Tipo assim, ela fica 8% mais forte, mas não quer dizer que ela estando mais forte, ela vai dar 8% de dano de HP no ataque básico. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá ligado? Só que eu vou dar um exemplo. Dá pra mim fazer aumento do meu dano? Tem como fazer. Porque ela não vai dar adicional, ela só fica mais forte. Entendeu? A caçadora, ela dá adicional. O adicional baseado no HP do inimigo. Então, quanto mais HP, mais dano eu tenho. É coisa diferente. Eu vou dar um exemplo. Se eu for bater na Eudora de caçadora, não vou causar muito dano. Mas se eu fazer, de caso, fazer o Corta Cura, eu vou causar um dano maior. Entendeu? Porque vai aumentar 8%. Só que em tanque a caçadora causa mais dano. Inclusive, dá pra fazer aqui, viu? Corta Cura. Dá pra fazer pra gente testar. Dá pra fazer um imune também, né? Os caras estão vindo. Vou fazer pra vocês verem. Eu acho que eu nunca fiz, né? Ela ganha a Corta Cura. Ó, a passiva aqui. Aumenta o dano em 8 contra heróis inimigos com HP menor. Então, tipo, quem tiver um HP menor que o dela, ela aumenta 8% de dano. É isso. Mas são coisas diferentes. Salve. E aí, o Fred? Salve, mano. Tudo bem? Tudo bem? Será que ele vai levar a mid? Vai, né? Mid 12. Nossa, que é o Lord 12? Não tem dia que falta os caras. Que é dois Lord 12? Eu também acho essa música bem ruim mesmo. Musica horrorosa. Meu nome é Ixia. Eu faço pegando no top de São Paulo. Mas ela, às vezes, é impossível jogar sozinha. Ah, não. É complicado. Ela, o time tem que ter um pouco de controle. Tem uma fronte legal. Tem uma fronte legal. E a Teresa fez a boa. Sabe qual é o bom? A... A Teresa, ao dar controle, a Lilia mata todo mundo, velho. Acabou o jogo. Beleza, pra mim fazer Ah, tá Posso fazer penetração? Posso pra ninguém tankar, né Vou pegar essa torre aqui E a gente foca o Nexus, rapaziada Focaremos o Nexus Que é o papel da DC a derrubar Tu vou rir Victory 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 não é traduzido, né Por que será? A música é só pode pular, hein, rapaziada Ah, mas pode pular, pode pular Aí GG, hein? Pô, e o pior ali que nem deu muita briga, né GG Ix é a abandonada, né, coitado Ela mal chegou e já foi abandonada, né Olha o pé I'm giving to the lesser fight My body aches to be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes and goes A música é só pode pular, né 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 A música é só pode pular, né